Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Bem no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma novidade que foi feita por um carpinteiro e que com o seu trabalho ele conseguiu construir a Arca de Noé. E se você quiser ver mais sobre isso, fica aqui que eu já mostro para você, ok? Muitos são os vídeos e filmes que já foram feitos a respeito da Arca de Noé e agora um carpinteiro holandês acaba de terminar a sua Arca após 20 anos de muito trabalho com o intuito de mostrar para as crianças a sua fé em Deus e também alertar para as mudanças climáticas do nosso planeta. A um custo de 1,5 milhões de dólares já se tornou um ponto turístico para muitas pessoas e que podem fazer também as suas doações para poder ajudar Johan, que é o carpinteiro holandês, a levar essa Arca para Israel e que serão utilizados rebocadores para poder fazer esse transporte, já que a Arca não possui nem motores e também nenhuma propulsão à vela. Esta é mais uma curiosidade que eu gostaria de mostrar aqui para você e que também venho trazendo aqui para o canal outras curiosidades e outros tipos de segmento. E se você gostou daqui do vídeo, eu te convido aqui a participar do canal deixando seu like e sua inscrição que é muito importante e te aguardo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!